Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Segunda-feira, 25 de julho, estamos começando mais uma semana que ela possa ser produtiva e abençoada para todos nós. Bom, quero trazer para vocês mais algumas informações do mais novo capítulo da novela envolvendo a companhia Oi. O administrador da recuperação judicial quer mais 21,8 milhões de reais em honorários, segundo o jornal a que informou. O administrador da recuperação judicial, escritório Arnoldo Wald, pediu na justiça honorários complementares no valor total de 21,8 milhões de reais de acordo com a informação da coluna do jornalista Lauro Jardim. O processo de recuperação judicial da Oi, que começou em 2016, está perto do fim. Deve-se encerrar em agosto e a dívida da Oi beira os 65 bilhões de reais. O administrador já recebeu 70 milhões em honorários, segundo a informação do jornal. O relatório final sobre o processo de recuperação judicial da Oi foi entregue na noite do dia 27 de junho pelo escritório, a sétima valha empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O escritório concluiu que 35 mil credores com créditos de até 50 mil reais foram excluídos da lista, pois já tiveram as suas dívidas quitadas. E no relatório da Oi, o escritório apontou que foram aplicadas 37,2 mil sentenças, algo nunca visto em casos de recuperação judicial. Apesar do trabalho incansável, a média mensal de 1.074 incidentes distribuídos desde o início da fase judicial de habilitação e impugnação de crédito, não permitiu que todos ainda fossem encerrados, permanecendo em tramitação 27.158 incidentes processuais. Além disso, o administrador judicial informou que foram 31,2 mil acordos de pagamento adiantado de crédito desses credores menores, além de mais de 4,6 mil em Portugal. No total, a Oi pagou 640 mil reais a credores concursais. Para os credores parceiros, a companhia pagou um montante total de 2,4 bilhões. A dívida da Oi, de 3,3 bilhões do BNDES, foi paga após a conclusão da venda da Oi Móvel. Por sua vez, a dívida com a Anatel ficou em 9,1 bilhões, mas, considerando a quitação de parte do valor, no final ficaram 7,3 bilhões de reais. O escritório ainda não informou em seu relatório que o processo da Oi se trata da maior recuperação judicial da América Latina. Uma outra informação, pessoal, que eu tenho aqui também, que eu separei, é a respeito do Santander. A Genial Investimentos está prevendo um segundo trimestre morno e pressionado. O lucro deve rondar a casa dos 4,4 bilhões de reais. A divulgação de resultados do segundo trimestre de 2022 do Santander não anima os analistas da Genial Investimentos, conforme divulgou a instituição em um relatório na última sexta-feira. A Genial prevê um lucro de cerca de 4,4 bilhões para o Santander no segundo trimestre, valor acima do consenso do mercado de 3,9 bilhões. Esse número é pouco acima do lucro líquido do segundo trimestre de 2021, de 4,1 bilhões de reais. Então, o maior patamar histórico, até então, o maior patamar histórico do banco. O lucro do primeiro trimestre foi de 4 bi. O Santander, que apresentará seu balanço trimestral ao mercado no próximo dia 28, deve ter, segundo a Genial, aumento na inadimplência e uma baixa cobertura a menor entre os grandes bancos, como fatores de pressão nas operações e lucros no período. Para a Genial, uma tendência mais fraca nas receitas e uma elevação nas provisões deve resultar para o Santander em um crescimento de lucro modesto no ano, rondando a casa dos 5%. Reconhecemos que a ação do Santander não está cara. No entanto, com o valuation atrativo em todo o setor e melhor dinâmica de crescimento de lucro para os próximos anos nos comparáveis, seguimos preferindo outros papéis desse segmento. que foi o que afirmou a instituição. Então, vamos ficar de olho como será a divulgação desse balanço do Santander, se realmente vai se confirmar essa previsão da Genial, do lucro vir na casa dos 4,4 bilhões de reais. Pessoal, muito obrigado pela atenção até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.